Hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, uma doença silenciosa que afeta diferentes sistemas do organismo. E a pandemia teve impacto importante no contexto da hipertensão no país. Pois é, sobre isso e a importância da prevenção e do tratamento, eu conversei com o diretor da Unidade Clínica de Hipertensão do Instituto do Coração, o cardiologista Luiz Bortolotto. A pandemia teve dois impactos. Primeiro, na questão da restrição ao acesso ao sistema de saúde de pacientes com doença crônica e, no caso, a hipertensão. Então, os pacientes deixaram de ir ao atendimento, aos serviços de saúde, para ver se a sua pressão estava controlada, para ajustar o tratamento. E isso teve um impacto muito grande no controle. A gente percebe hoje que pacientes tiveram piora no controle da sua pressão, inclusive com mais complicações. De outro lado, o próprio COVID, isso há estudos mostrando, ele teve um impacto em aumentar a chance de quem não era hipertenso, de se tornar hipertenso, por alterar uma inflamação dos vasos e também de aumentar a chance de descontrolar essa hipertensão. Então, o impacto do COVID teve nesses dois sentidos, tanto na questão do acesso ao controle da pressão, ao sistema de saúde e o próprio COVID. Doutor, e isso, claro, acende um alerta para a urgência das pessoas buscarem ajuda médica, aqueles que têm o problema crônico, e também ficarem atentos àqueles que ainda não manifestaram algum problema, não é isso? É muito importante, a gente tem recomendado, um dos temas da campanha do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, é meça a sua pressão, vá procurar um local, um profissional de saúde, para fazer a ferição da sua pressão, para ver se você já é hipertenso, para ver se precisa ajuste e medicação, algumas outras medidas para melhor controlar. E para quem não é, tentar identificar, e principalmente quem teve COVID, mesmo formas leves, o estudo foi recentemente publicado, mostrou maior chance dessa pessoa desenvolver complicações cardíacas e hipertensão. Doutor, quais são os sinais de alerta? A principal coisa é medir a pressão, fazer a ferição da pressão para um profissional de saúde, visto que 90% de quem tem hipertensão, a pressão alta, não tem nenhum sintoma. Algumas pessoas manifestam alguns sintomas, como dor de cabeça diária, uma tontura, uma sensação de escurecimento visual, uma falta de ar ao fazer esforço, uma dor no peito, e isso pode levantar a possibilidade de ter uma pressão mais elevada. Mas é importante a ferição porque 90% pode não sentir nada e já está com a sua pressão muito alterada. Doutor, esse é um quadro que tem desdobramentos para outras áreas, não somente o circulatório cardíaco. Como é que ela afeta o organismo? A hipertensão é considerada o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, mas para a mortalidade total. Ela é uma doença dos vasos, das artérias. Então, todo o sistema que é irrigado, que recebe sangue dessas artérias, podem ser afetados. Então, a gente tem o coração, que é uma das principais vítimas. Mas, então, desenvolvimento de insuficiência do coração, de falência do coração, o risco de infarto e problemas renais. É uma das principais causas de necessidade de diálise ao lado do diabetes. Além do risco do AVC para o lado cerebral, ela é uma das causadoras de demência, de alterações de função da cognição a longo prazo. Tudo isso se não tratada. Se a gente tratar a hipertensão, a gente consegue evitar essas complicações. E esse tratamento, como é que ele funciona, doutor? O tratamento para todos os hipertensos é a adoção de hábitos saudáveis de vida, focando em alguns deles que têm mais impacto. Então, reduzir o consumo de sal, tanto do sal adicionado, quando aquele que já é presente nos alimentos embutidos, enlatados em geral, que tem uma quantidade maior de sódio, molhos prontos, por exemplo. Então, tem que se reduzir isso de uma maneira importante. Atividade física regular, é lógico que orientada por um profissional de saúde para saber das condições do paciente. Se for obeso, perder peso ou manter o peso num patamar ideal, controlar melhor o estresse. Isso serve para todos. A grande maioria dos hipertensos vão precisar de medicação para o seu controle da pressão e é um medicamento que tem que ser usado o resto da vida. No SUS, a gente fala muito, a gente tem uma disponibilidade grande de medicações para o tratamento da hipertensão de graça. Pode ser obtida tanto no posto quanto na farmácia popular. É só saber qual é a melhor combinação, mas dá para controlar a grande maioria dos pacientes com a medicação que a gente tem disponível.